Você quer um carro de luxo e quer pagar menos do que a tabela FIPE? Pois é, GA Motors é o lugar. O Sidney está aqui para falar o preço inacreditável desses carros. Olha só essa Volvo XC60 2012, única dona completa na FIPE R$ 66,700. GA 53,500. Evoque Dynamic 2015, gente, completa. Teto panorâmico na FIPE R$ 173,000. GA 146,900. Outlander 2015 GT, em top de linha, 7 lugares, na FIPE R$ 103,000. Na GA 79,900. Então corra para aproveitar o endereço e telefone na tela.